E aí pessoal, bom dia, tudo bom? O Pai de Deus esteja com vocês, viu? Espero que você esteja tudo bem, né? A gente aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje, o vídeo de hoje vai ser um videozinho simples, né? Mostrando e dando ração para os peixes, né? E também aguando aqui umas pés de maracujá. Tem uma pequena plantação de maracujá aqui. Aí todos os dias eu tenho que aguar eles, né? Que é o tempo aqui, agora está muito quente. E temos que aguar eles todos os dias. Aí eu vou mostrar para vocês, né? Como eu já falei, dando ração para os peixes. E também aguando aqui os pés de fruteira. Os maracujá e os pés de mamão que eu tenho aqui. Porque eu pretendo fazer uma irrigação, mas... Não chegou o momento certo ainda. Mas enquanto eu não tiver feito essa irrigação... Sem precisar eu estar aguando, carregando a água. Aí eu vou ter que ir aguar no braço mesmo. Entendeu, pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês. Beleza? É um videozinho simples, mas... Está no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá? E aí, cachorra, olha para aqui, que maravilha. Está quase madura, está vendo? Está, está linda, né? Tem chadinha assim, né? Está bonito. Que lindo, né? Cata essa, mano. Está acatadinha aí. Agora vai chacado. Você está conseguindo madurar, cara. Coisa mais. Aqui, pessoal, é a maravilha da roça, né? Vivendo na roça isso aqui, ó. Tem que trabalhar, né? Plantar e colher, né? O tempo está colhido é essa aqui, ó. Que é a fava branca. Cerca aqui, ó. Tem bastante ao redor. O meu pai, ele sempre vem para cá. Ele gosta de plantar as coisinhas dele. Aí ele planta. E... Vezes quando ele está vindo, catar também, né? A gente planta fava, planta milho. Aqui a gente planta de tudo um pouquinho aqui na roça, né? Temos de tudo, graças a Deus. Aí... Vamos lá? Vamos. Aqui dos peixinhos. Aqui os peixinhos já estão com vontade de tomar o café de amanhã, né? Temos tomatinho também, ó. Tomatinho cereja, né? Tomatinho cereja isso aqui, ó. Agora o tomatinho desse aqui com... Uma favinha verde daquela e um peixinho. É bom, né? O almoço já está pronto. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente... Que mora no sítio... Temos de ter visto um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos, gente. Vamos dar um plano direto aqui. Não tem bastante café, não só. Tô zoleira. É. Tem que catar ele. Catar ele para na renda. Tô. Tinha que perder, então. Dá um anjo e quer também, né? Não estão organizadas a limpá-la. A limpá-la, cortar esse lugar que está ficando seco e água eles. eles estão reformando pessoal tá vendo ele bota sempre aqui é do começo do inverno mas já tá ele tá reformando de novo eu vou ter que aguar, dar a limpada neles e aguar pra eles reformar e botar o velão todinho a gente tá criando tomate né e aqui é um tomate e a gente tá vendo que nós estamos cuidando dele então não tem veneno nenhum aqui a gente come sem medo é um pequeno tanque de peixe né tem uns peixinhos aqui é só para consumir também pega um e faz um cozinhado né faz uma fritura de um mesmo é só para consumir mesmo viu eu morei nove anos pessoal no povoado tem um povoado aqui próximo da gente mas pedindo a deus todos os dias que eu nasci e me criei no sítio né aí casei e comecei a vida de casado morando no povoado mas pedindo a deus todos os dias que eu tava querendo assim pedindo a deus todos os dias né a volta pro sítio porque eu acho bom demais né aqui a gente vai produzindo nossas coisas vamos cantando vamos criando as coisas né e temos fartura muita gente né muita gente gosta do sítio mesmo o pessoal da cidade é eles gostam de final de semana passar a semana no sítio para relaxar um pouco né e aqui nós a gente relaxa o final de semana e a semana toda pessoal eu acho que dá até estresse um pouco mas é bom é muito gostoso de viver na roça né muito gratificante nem ver isso daqui né é verdade dá trabalho e tudo mas é satisfatório as criançada vê as melhores né é corre, brinca faz de tudo né e o trabalho pessoal eu gosto mesmo de trabalhar graças a deus foi que o meu pai ensinou pra gente foi trabalhar e eu gosto de trabalhar mesmo porque a gente trabalha a gente temos na hora que a gente estamos precisando de uma coisa a gente tem na mão né e a coisa melhor do mundo chama saúde pai primeiramente deus pai e saúde trabalhar pra gente ali que é nossos objetivos né aí é assim pessoal vou assentar vocês aqui ó é para cuidar dos nossos peixes né aí agora eu vou aguar os maracujá vamos lá pessoal vou ali aguar os pés de maracujá viu vocês vão acompanhando a gente beleza aqui pessoal é o mamão goiaba é aquele pequenininho viu muito bom ele eu eu botei essa espalha aqui porque ela vai protegendo né a molhação o solo bate diretamente na raiz aí eu coloco açúcar aqui ó aí eu vou aguando e passa o dia todinho molhadinho o pé de a raiz da fruteira né eu gosto de fazer isso pra observar uma molhação aí eu gosto mesmo pessoal a hora de aguar as fruteiras é boa a noite esse tempo que tiveram agora tem que ser a noite que passa a noite bem fresquinho né a raiz da fruteira aí tá cobrir tá cobertinho já sempre no cobreio vou mostrar pra vocês aí passa a noite desmolhado e o dia também aí ó a fruteira não vai se eliminar e a galinha vai e se estira funcionando vou pegar ali mais e aí 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 então está começando agora a criar nova rama. Aqui eu vou tirar um tempo para me dar uma organizada aqui também. Ele já está começando a se esfrejar, já está começando a colocar as frutas. Bem novinho, está vendo? Maravilha. Novinho meu, só tem 3 meses de plantar, como eu falei, eu pudei ele aqui, aí vai uma rama para cá e outra, um para o lado para o outro e vai criando novas ramas aqui. Aqui eu vou passar uns aramas depois, esticar esse aqui primeiro, esse principal aqui e vou passar outros no meio de traçando. E aí ele vai rama tudo e vai ficar bem bonito aqui, deixar bem bonitinho aqui em frente. Bonito e produtivo, né? E aí E aí E aí Acha muito do suco de maracujá, eu também acho bom, mais ramulã. Esse é muito bom. Esse é o suco natural. Essas aqui são as belezas da roça. Pronto pessoal, esse aqui é mais um vídeo que eu vou ter para vocês, eu e a minha esposa. Mostrando aqui a gente dando ração para os peixes. E aguando aqui as nossas fruteiras, os mamão e os maracujá. Aí está aqui o suco. Esse é mais um vídeo que estamos apresentando para vocês. Espero que vocês gostem e se inscrevam no nosso canal. Para o nosso canal crescer mais cada dia. E... Comenta aí pessoal o que vocês estão achando do nosso vídeo. O que vocês comentando. A gente estamos... Vocês não incentivando a gente mais. A gente está acertando, a gente está errando. Entendeu pessoal? Estamos aqui para isso. Beleza? Fico com Deus. Um bom abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau gente. Fico com Deus. Tchau. 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 Tchau.